Os sólidos, você tem duas espécies. Os sólidos que deixam o calor passar e os sólidos que não deixam o calor passar. Os sólidos que deixam o calor passar, nós chamamos de condutores de calor. Enquanto que os sólidos que não deixam o calor passar, nós chamamos de isolantes, isolantes térmicos, tá? Os cabos de panela, geralmente são feitos de um plástico chamado baquelite. Ou, muitas vezes, também até cabos de madeira. Você já viu, né? Já, já que sim. Pois é, a madeira, a baquelite, são exemplos de isolantes térmicos. Quer dizer, são sólidos, mas não deixam o calor passar. Agora, as panelas são feitas de metal, né? E o metal é um dos elementos que mais transmite calor. Ah, eu tenho uma experiência legal. Você vai entender. Aqui, ó. Faz um favor pra mim. Vai tirando esses três espintos daqui, enquanto eu preparo a experiência. Deixa eu ver. Bonitinho. É. Olha. Não é falando que eu pergunto. Tá, eu vou usar, eu vou usar aqui, um bico de Bunsen, pra aquecer o sistema. Na realidade, esse bico de Bunsen é um sistema que os químicos usam. É um aparelho que os químicos usam pra aquecer alguma coisa, tá? Tá bom. Nada de... muito problemático. Vai, só acertar a chama. Sim. Tá lá. Obrigado. De nada. Então é o seguinte. O que que é essa experiência? Eu vou tentar mostrar pra você como é que o calor se transmite pelos sólidos. No caso, tá vendo isso daqui? É um fio de cobre. Aqueles fios de instalação elétrica. Ah, tem. Tá? Só que eu tirei a capinha dele e deixei só a parte de dentro que é feita de metal. Né? Tá. Ah, esses pedacinhos aqui, essas rodelinhas aqui, são pedaços de vela. Eu peguei uma vela e cortei, serrei. Uhum. Ok? Agora, eu vou colocar esse bico de Bunsen... Peraí, deixa eu afastar um pouco esse bujãozinho. Bem aqui embaixo. Bom, o que que você acha que vai acontecer com a parafina dessas rodelinhas aí? Eu acho que o calor vem pra cá e vai derretendo. E vai caindo. Agora, você acha que vai cair tudo de uma vez ou vai cair um por vez? Ah, acho que vai cair na ordem, né? Um por vez. Ah, tá. Então, pera um pouco. Aqui tá uma temperatura alta, porque o fogo tá atingindo, ó. Já que é a primeira. Aham. Né? E aqui a temperatura, por enquanto, está baixa. Tá baixa. O calor tá passando dessa região de maior temperatura... É maior. ...maior temperatura. E tá passando através de um sólido. Como que eu chamo isso aí? Condução. Isso. Esse processo de transmissão de calor, que é a condução. Olha, repara que aquilo que você imaginou, tá acontecendo. Tá caindo um por vez. Agora, vamos tentar fazer um modelo atômico disso daí. Vamos tentar entender como é que acontece lá dentro. Você falou pra mim que todo o material, toda a substância é feita por moléculas, átomos, né? Muito bem. Essas moléculas e átomos têm uma certa temperatura, têm uma vibração. Perto do fogo, essas moléculas estão agitando bastante. Isso, estão bastante. E aqui? É, estão mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, à medida que essas recebem energia do fogo, o calor do fogo, elas começam a agitar mais. E como ela tem, ela está vizinha de outras que estão um pouco mais paradas, elas começam a agitar e empurram o seguinte. E vai empurrando, empurrando, até atingir o final. Então, esse é o processo de condução. É um processo que o calor se propaga através de um sólido e vai transmitindo de molécula a molécula ou de átomo para átomo. É o mesmo caso do dominó. Você nunca brincou, colocou assim uma fila de dominó? Já, eu não sei dominó. Você empurra o primeiro. Vai caindo. Vai caindo. É a mesma coisa. A energia vai sendo transmitida de átomo para átomo, até passar por toda essa arte. Ah, outra coisa. E daí você vê sempre. Enchurrascada. Enchurrascada. Ah, espetinho? Pois é. O espeto é assim. Você pega o espeto, coloca a carne nesse espeto, né? Aquele pedaço, belo pedaço de carne, uma canha aqui, né? E aí você põe lá no fogo, tá? A brasa está fornecendo calor para a carne. Então a carne, ela começa a ficar assada. Só que tem um problema. Como é que a gente vai conseguir assar partes de dentro da carne? Se a gente usar um espeto de metal, esse metal, ele vai absorver bastante esse calor. Ele é um bom condutor de calor e vai acabar assando a carne por dentro também. Por dentro também? Por isso que os espetos de churrasco, né? De churrascaria sempre são de metal. É mesmo? Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Mas peraí, professor. Oi? Na quermesse do colégio, em vez de eles usarem esse espetinho aqui, eles usam de madeira. Ah, mas acontece o seguinte. Você reparou também quando eles fazem na quermesse aqueles churrasquinhos? Porque é o tamanho da carne menor. Então, o que você não vai precisar? Não vai precisar desse calor que entra por dentro para assar a carne. Só o calor de fora já é o suficiente para assar toda a carne. É, tá. Que legal. Mas, fora a madeira e o baquelite, o que mais que é isolante? Ah, pois é. Quando você trabalha com esses elementos sólidos, então você classifica sempre em dois. Condutores e isolantes, né? Tá. E deixa eu te comprovar de uma outra forma para você isso daí. Olha, para você acreditar mesmo, hein? Quero ver, hein? Tá bom? Segura isso aqui. Ah, aliás, o que você tem na mão aí são dois cilindros. Um é feito de metal. Este. E o outro é feito de madeira. Tá? Os dois são do mesmo tamanho. A secção transversal nesse pedacinho aqui, a circunferência do madeira. Igualzinho. Igualzinho. Agora, são duas substâncias diferentes. Uhum, são. Vamos ver o que vai acontecer. Coloca esse aqui próximo ao fogo. Assim? É. Ah, creio. Não vai me queimar não, né? Não, não. Se queimar, você solta. Tá bom. Então deixa... Vou trocar de mão aqui. Tá. Tenho mais confiança na minha. Então, bom, o que que vai estar acontecendo aí? O fogo está a uma temperatura relativamente alta. Tá. E está aquecendo as moléculas desse pedaço, tanto do cilindro de metal, como de madeira. Sim. E esse calor está se transmitindo. Tá. Tá? Agora, aonde é que você acha que esse calor vai se transmitir mais rapidamente? O metal. Ah, vamos ver se é mesmo? Ah, não sei. Não vai esperar. Só dá um tempo. Vai queimar minha mão aí. Não, se quer... Você não acredita na ciência? Acredita. Tá, se queimar, você solta. Tá bom. Então, é o mesmo processo daquilo era, Lila. Tá? De cobre. Queimar, você solta. Tá bom. Então, calou, está se transmitindo. Agarosamente. É, mas aquele cheque. Deixa eu ver os aguinhos aqui. É assim. Tá. Ele está indo. Já está indo. Ele é mais lento. Então, ele vai bem lentamente. Dá bem. Mas vamos ver qual dos dois realmente transmite o calor melhor. Ai, ai, ai. Ah, mas o que é, Matan? Eu não sei se você está exagerada também. Vai, que é isso? Queimou sim. Então, você percebe. Existem substâncias que são condutoras. No caso, o metal, o cilindro de metal, é um motor de calor. E a madeira é um isolante. E como você está pedindo exemplos? A madeira é isolante. A baquelite é isolante. E tem outras coisas. As roupas de lã, aquelas luzes de lã, que são os termos, os cobertores. Aquelas luzes de amêndo que as pessoas que cozinham em formas grandes usam para tirar alimentos. Ai, como assim? As roupas de lã não deixam o calor do seu corpo ir para o meio ambiente. Então, elas isolam termicamente você do ambiente. Então, quer dizer que as blusas de lã não esquentam? Não. Então, as pessoas falam errado, né? Falam assim, a blusa é quente ou a blusa é fria. Na realidade, a blusa de lã, ela forma um isolante térmico. Não deixa o calor do corpo sair. Que barato! Pois é, e tem vários isolantes térmicos bem diferentes, assim, do dia a dia. Ah, quais? Por exemplo, a neve. A neve? É. Mas a neve não é fria. É, ela é fria, só que ela isola o ambiente do outro, isola térmicamente. Você já viu aquela casa dos esquimós? Vem cá, vem cá, vou te mostrar. E o blus? Ah, tem um filme redondinho. Isso, são feitas do quê? São feitas de neve. E elas isolam bem o ambiente interno do externo, quer ver? Você já ouviu falar dos esquimós? Já? Então, certamente também já ouviu falar dos igus, as suas casas. Talvez muito pouca gente saiba, é como esses igus são feitos. De gelo, alguém vai dizer. Na realidade, eles são construídos com blocos de neve, já que num igu de gelo, o frio seria insuportável. Usando os blocos de neve, a temperatura é branda e até agradável, graças ao calor liberado pelos cortes dos esquimós e que acaba se concentrando dentro do igu. Hoje em dia, os igus são utilizados apenas durante caçadas ou para jornadas mais longas. A maioria dos jovens esquimós mal conhece essas casas de neve de seus antepassados. Por favor, você viu, embora seja estranha, né, a neve tem uma temperatura baixa, é geralmente térmico. Que legal! Por favor, tem um monte de coisa que a gente passa pelo dia a dia e nem para pra pensar o que tá acontecendo. Tira o sapato. O sapato? O fênis, é? O sapato é. Vamos fazer uma experiência, não se assuste, não. Vai!